Olá Class! De acordo, eu me chamo Rodrigo Carter e agora o canal estreia um novo marco chamado Barbie World! Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir as nossas redes sociais! Ah, e também dê um joinha aqui embaixo para ajudar o canal! Muito obrigado e bom vídeo para vocês! Vocês gostaram de nós? Onde encontro vocês? Ligue no canal Barbie Dolls! Esquises, esquises! Tchau, tchau! A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em questão de território e o terceiro no quesito população. é o oitavo país do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhola. O Anos Aires, a capital cultural, é o destino de muitos brasileiros. À noite, a cidade vira um belo espetáculo de luzes. O Obelisco é um dos principais pontos turísticos da capital argentina. Vai dizer que não parece a Times Square de Nova York, não é mesmo? A dança tradicional argentina é o famoso tango, que nasceu nos subúrbios de Buenos Aires, lá no final do século XIX. O tango mescla o drama, a paixão, a sensualidade e a agressividade. Há diferentes tendências em seu estilo, até tango rock e tango eletrônico, gente que loucura. Mas vai dizer que não é lindo? Nossa primeira parada é no Recoletamol, uma incrível estrutura no coração da cidade. O Cito Azul é nossa primeira parada, uma incrível loja. A Mini de Pelúcia, seu valor é de R$ 1.179,00, pesos equivalente a R$ 319,00. O que pude observar, que a grande maioria dos brinquedos são fabricados na Argentina. Não há uma grande variedade de brinquedos importados, muito pelo contrário. Os brinquedos do filme Dory, os valores em média de R$ 299,00 a R$ 399,00, são equivalentes a R$ 80,00, não né gente? Até uma Monster High eu achei perdida ali. Mais de R$ 950,00 a pesos, equivalente a R$ 257,00. Nossa, muito caro. Produtos Barbie da Mattel? Tem bastante, mas dá pra ver boneca? Acho que não. Infelizmente não foi aqui que eu encontrei a nossa boneca Barbie, não é mesmo? Turminha, vocês acreditam que numa loja de brinquedo não tem nenhuma boneca Barbie? Vocês tem noção disso? Tem tudo que é tipo de brinquedo. Mas eu vi que na Argentina, devido a importação, os acordos, enfim, com a questão de política mesmo, não há então muitos brinquedos importados nas lojas de brinquedos e outras lojas também. Não é uma pena, né gente? Fiquei triste. O que me resta é me divertir, ou melhor, ver os ticos e ticas se divertirem em um playground. Fazer o que, né gente? Acho que nossos irmãos se divertem mais em videogames e parques do que com próprios brinquedos. No caminho, fui até uma feirinha muito linda de atesanatos e produtos coloniais. Até uma poké parada tinha. Aproveitei para caçar um pokémon. E adivinha, caçei o Pikachu. Que lindo, né gente? No caminho, eu acabei me perdendo. E fui parar em um cemitério que parecia um labirinto mal assombrado. Gente, nunca senti tanto medo na minha vida. Esse lugar me dá arrepios. Ai, que lugar é esse? Meu Deus do céu, que lugar é esse? Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, meu Deus do céu? Ai, tanto lugar, tanta saída, meu Deus do céu. Ai, ai. Depois de escapar dos mais assombrosos fantasmas, nada é melhor que um dia após o outro. Bom dia, turminha. Então, nosso segundo dia aqui, eu vou me levantar agora, já são nove horas. Vou escovar meus dentes e vamos para, então, a nossa busca interminável pela nossa boneca Barbie aqui na Argentina. Ontem fui parar até no cemitério, que foi um momento bem intenso pra mim. Então, agora, vou me levantar e vamos em busca da nossa boneca Barbie. Nossa busca agora são pelas lojas do centro da cidade. No caminho, eu encontrei a loja El Mundo del Ruguete. Logo na vitrine, achei vários produtos da Barbie, Monster High e Disney. Gente, a Monster High com os preços de R$ 1.199, equivalente a R$ 257. Uma Barbie básica eu até achei, mas com um valor de R$ 80. Gente, tá muito caro. Se você quer vir pra cá pra comprar brinquedo, acho melhor não vir mesmo, não é? Turminha, tá chovendo muito aqui. O que a gente não faz por uma Barbie, hein? Gente, que horror. Mas eu tô quase chegando. Finalmente, cheguei ao nosso destino, na Galeria Pacífico. É um dos muitos shoppings de Buenos Aires. Mas engana-se quem pensa que é um shopping como os outros. Sua arquitetura é seu grande diferencial. Sua fachada é imponente e belíssima. Fora as lojas aí como Chanel. O teto é uma atração à parte, devido sua decoração. As melhores lojas do mundo estão aqui. Será que eu vou encontrar a nossa boneca Barbie, gente? Bom, turminha, localizei então aqui a loja, nesse lindo shopping, El Mundo del Ruguete. Vamos ver se aqui nós temos sorte de encontrar as nossas preciosas dolls. Então me acompanhem, gente. Essa loja foi a mesma que a gente encontrou no caminho. E tem os mesmos brinquedos. Na verdade, tem um pouco mais de opções. Como, por exemplo, as bonecas Monster High. Você encontra as variadas. Boneca Barbie. Você tem duas opções de Barbie básica. Essa boneca violeta. Muito bonita foi a que me chamou a atenção. Mas quando eu vi o preço, eu saí correndo. A outra opção de loja era imaginário. Mas era destinada a bebês. Gente, definitivamente, se vocês quiserem vir pra Argentina, quiserem procurar brinquedos, bonecas, principalmente Barbie, não venham. Gente, a Argentina é um país muito bonito. Então, se conhecer, se divertir, enfim, conhecer lugares, locais culturais. Mas agora, se você vem com a intenção de comprar brinquedos, gente, não venha de maneira nenhuma. O que me resta é aproveitar e observar esta incrível galeria de artes que fica dentro do próprio shopping. Esculturas, quadros, poemas e um clima maravilhoso, com certeza você vai encontrar aqui na Argentina. E se você quer brinquedos, acho que você tem que ir no McDonald's. ou fazer como eu e dançar chiquititas. Turminhas, agora eu não tenho bonecas, então. Vamos? Ver, ver. Uhul. E fazer muita bagunça no hotel. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.